Se amar você é loucura demais Sou assim louco por seu amor Se amar você é viver de sonhar Sou assim mais que um sonhador Ando por aí só pensando em você Pois sei que o nosso amor É maior que o céu de estrelas Maior que qualquer infinito Maior que o mar Pra se navegar Te amar É um sonho pra viver Sem nada pra dizer É só imaginar O amor que você dá pra mim É um grande amor sem fim Não dá pra comparar A mais romântica do Brasil Somos nós